Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou descendo aqui pelo pasto do Natal, daqui a pouquinho estou chegando no pasto para levar vocês até a Cachoeira da Escuridão, lá embaixo no Vale das Princesas. Então já deixa o seu like, curta, compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no site, aqui no YouTube e deixe seu comentário. Então vamos lá, no final do vídeo eu deixo as fotos aí para vocês. Pô, muito lindo! Missão cumprida, fotografia aqui da Cachoeira da Escuridão. Missão cumprida. Então eu vou deixar as fotos para vocês aí no final do vídeo. Deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal, hein? Vamos lá que ainda tem muito mais para a gente ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho